Fala galera! Beleza? Pessoal, vendi aqui 6 bezerros, esses que eram os bezerros mestiços. Semana passada eu tinha recebido uma proposta de apenas R$ 1.400 por eles e aconteceu que essa mesma pessoa que me fez a proposta, o mesmo amigo, voltou aqui, a gente entrou novamente em conversa de negociação e o resultado final foi que deu certo. E é isso aí galerinha, a gente vai comprando, a gente vai vendendo, adquirindo conhecimento, não é só dinheiro que a gente precisa ganhar, a gente precisa também ganhar experiência e conhecimento para de uma forma ou de outra ir se tornando mais profissional no ramo. Então eu vou mostrar aqui os bezerros para vocês que foram vendidos e vou falar o preço também, o valor que eu vendi eles. Então pessoal, está aí a bezerrada, foi essa bezerrada que foi vendida, são esses 6, são 6 bezerros mestiços. Esses bezerros pessoal, que a gente tinha comprado eles há 45 dias, de 45 dias a 50 dias que estava que a gente tinha comprado essa bezerrada. estávamos com ela aqui, chegou um rapaz, chegou um amigo à procura de comprar alguns animais, de início fez uma proposta não tão boa, então a gente não fechou o negócio, mas depois ele voltou aqui, a gente entrou novamente nessa conversa aí de negociação e resumindo, deu certo, essa bezerrada aí foi vendida. Esses 6 bezerros pessoal, vendemos eles aí por R$ 10.300,00, esse foi o valor que a gente conseguiu pegar neles e esse foi o valor que vendemos eles, R$ 10.300,00. Então está aí pessoal, a bezerrada que está indo embora, a gente vai à procura de repor com outros bezerros novamente e é isso aí pessoal, é isso aí, a gente vai comprando, vai vendendo, vai girando, vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo experiência para ir se profissionalizando mais ainda. E a pastagem pessoal minha, que não é muita e que está seca também, então não favorece muito para mim ficar, segurar os animais por muito tempo. Então por isso que muitas das vezes eu prefiro estar fazendo esse giro, comprando e vendendo, justamente por isso, por conta que a minha pastagem é pouca e não me favorece muito é ficar, segurar os animais por muito tempo. Pessoal, uma coisa que a gente deve estar sempre atento na pecuária é aos nossos erros. Assim quando a gente erra, a gente deve estar adquirindo experiência e também quando a gente acerta. É mais ou menos assim que funciona. Eu ainda me sinto uma pessoa que precisa de mais conhecimento e de experiência. E isso eu estou adquirindo a cada dia. Quando eu compro animais, também quando eu coloco aqui no pacho que seguro eles, que crio eles, ou até quando eu vendo. Eu tento me esforçar ao máximo para me perceber, notar onde que eu acertei, onde que eu errei. Onde que eu errei, para mim não errar mais. E onde que eu acertei, para mim continuar seguindo naquele caminho. Então, esse é um ponto, pessoal, muito importante para que a gente possa crescer na pecuária. É a gente estar ali observando onde que a gente errou e onde que a gente acertou. Para a gente ir seguindo o caminho certo. Então, é dessa forma que acontece, pessoal. É para que a gente possa crescer na pecuária. Você que pretende crescer na pecuária, também não é só ganhar dinheiro. Quem dera que fosse assim, mas não é. É experiência e conhecimento. Porque quando você se tem conhecimento, bastante conhecimento sobre a pecuária, o resultado disso é que você vai ganhar um bom dinheiro. Você vai ter um bom lucro. Então, é essencial, é fundamental também que você tenha experiência, conhecimento com essa área. Para que você possa se dar bem, ter bastante lucro e ganhar muito dinheiro. Então, está aí, pessoal. Novamente a bezerrada. Essa que foi vendida, ela não vai aparecer mais por aqui. Em breve vamos estar à procura de repor com outros animais. E então, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado por assistirem. Valeu e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.